A buceta ficou bolada e chamou o peru pra... Nossa, vai estourar, miado. Pode ir pá. Vou gravar, vai estourar, miado. Tá rolando uma guerra no morro, ninguém tá maior treta. Os dois donos... Não, os dois presidentes, cara. Tá rolando uma guerra no mundo, ninguém tá maior treta. Os dois presidentes eram o peru e a buceta. O cu era o bolsonário e ficou fazendo merda. A buceta ficou bolada e chamou o peru pra guerra. Agora é treta, agora é treta. A buceta quer foder o peru, o peru quer foder a buceta. Agora é treta, agora é treta. A buceta quer foder o peru, o peru quer foder a buceta. Agora é treta, agora é treta. A buceta quer foder o peru, o peru quer foder a buceta. Agora é treta, agora é treta. A buceta quer foder o peru, o peru quer foder a buceta. É guerra mundial, agora é treta A bolsa de cafoteio, perô Então vai Perô, cafoteio a buceta É guerra mundial, agora é treta A bolsa de cafoteio, perô E o perô, cafoteio a buceta É guerra mundial, né? Então, 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 então é madela Tá rolando uma guerra no morro Ninguém tá maior, treta Os dois donos, não Os dois presidentes, cara Tá rolando uma guerra no mundo, ninguém tá maior treta Os dois presidentes eram o peru e a buceta O cu era o bolsonário e ficou fazendo merda A buceta ficou bolada e chamou o peru pra guerra Agora é treta, agora é treta A buceta quer fuder o peru, o peru quer fuder a buceta Agora é treta, agora é treta A buceta quer fuder o peru, e o peru quer fuder a buceta Agora é treta, agora é treta A buceta quer fuder o peru, o peru quer fuder a buceta Agora é treta, agora é treta A buceta quer fuder o peru, o peru quer fuder a buceta É guerra mundial, agora é treta A buceta quer fuder o peru, o peru quer fuder a buceta É guerra mundial, agora é treta A buceta quer fuder o peru, o peru quer fuder a buceta É guerra mundial né? E to, 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 to a memória É o WG Splash Funk, tá bom?